Pagme Araújo Cigana você tem um jeito tão especial, um jeito meio doido, meio anormal, mas acho que alguém tem isso também Cigana eu coloquei alguém no seu lugar, que saiba também a fórmula de amar, Cigana que ama igual você Cigana você fica nesse vai e vem, Cigana o valor que você tem, vou abrir o jogo e vou dizer Cigana aperte a minha mão e pega no meu coração, Cigana o tempo vai dizer, se existe ela ou é você Cigana aperte a minha mão e pega no meu coração, Cigana o tempo vai dizer, se existe ela ou é você É você Cigana você tem um jeito bom de me conquistar, sabe muito bem como me namorar Cigana com esse seu jeitinho de ser, sabe muito bem Cigana você tem um jeito tão especial, um jeito meio doido, meio anormal, mas acho que alguém tem isso também Cigana eu coloquei alguém no seu lugar, que saiba também a fórmula de amar, Cigana que ama igual você Cigana você fica nesse vai e vem, Cigana o valor que você tem, vou abrir o jogo e vou dizer Cigana o valor que você tem, vou abrir oNatalam Cigana aperte a minha mão e pega no meu coração, Cigana o tempo vai dizer, se existe ela ou é você Cigana aperte a minha mão e pega no meu coração, Cigana o tempo vai dizer, se existe ela ou é você É você, é você Faz favor garçom Venha na minha mesa e traz uma cerveja Que hoje eu tô de pome e tô de cara cheia Sofrendo e bebendo por quem me deixou Garçom, o que ela fez comigo não dá pra explicar Por isso estou bebendo na mesa de um bar Tentando entender o que eu fiz pra ela Sair da minha vida assim, sem nenhum motivo Acho que ela quer acabar comigo E o mundo dá volta e ela vai pagar Traz outra cerveja e põe aqui na minha mesa Abre o portão mal e deixa o som tocar Aquela canção que ela mais gostava Eu quero escutar E pode encher o copo até derramar Vou afogando as mágoas para não chorar Não sei onde ando e não tenho ideia Onde ela possa estar Ou se ela está com outro, não quero saber Se estou bebendo e tentando esquecer Aquela bandida que tanto me faz sofrer Eu quero escutar Faz favor garçom Venha na minha mesa e traz uma cerveja Que hoje eu tô de porre e tô de cara cheia Sofrendo e bebendo por quem me deixou Garçom, o que ela fez comigo não dá pra explicar Por isso estou bebendo na mesa de um bar Tentando entender o que eu fiz pra ela Sair da minha vida assim Sem nenhum motivo Acho que ela quer acabar comigo E o mundo dá volta e ela vai pagar Traz outra cerveja e põe aqui na minha mesa Abre o porta mal e deixa o som tocar Aquela canção que ela mais gostava Eu quero escutar E pode encher o copo até derramar Tô afogando as mágoas para não chorar Não sei onde ando e não tenho ideia Onde ela possa estar Ou se ela está com outro, não quero saber Se estou bebendo e tentando esquecer Aquela bandida que tanto me faz sofrer Traz outra cerveja e põe aqui na minha mesa Abre o porta mal e deixa o som tocar Aquela canção que ela mais gostava Eu quero escutar E pode encher o copo até derramar Tô afogando as mágoas para não chorar Não sei onde ando e não tenho ideia Onde ela possa estar Ou se ela está com outro, não quero saber Se estou bebendo e tentando esquecer Aquela bandida que tanto me faz sofrer DJ Reinaldo Remix Entre o contato e o telefone 077-99-01-6959 Wagner Araújo A nova revelação DJ Reinaldo Remix O fenômeno da Bahia Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no calor Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou E essa vai pra todos os apaixonados Flávia Araújo Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando o volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Valeu Dine Reinaldo Forte abraço Do seu amigo Fagner Araújo Fagner Araújo A nova revelação Aqui sentado nesta mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você ir comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E quem me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio O coração vazio Tô me tornando Um cara solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido E vou continuar Nesta vida bandida Até você voltar Segura meu amigo É de Carlos do Pastelão Aqui sentado nesta mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você e comigo DJ Reinaldo Remix E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E quem me prometeu Será que se esqueceu De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido E vou continuar E vou continuar Nesta vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido E vou continuar Nesta vida bandida Até você voltar Fagner Araújo A nova revelação De copo e muito louco Fui parar no hospital O médico falou Que eu tava muito mal Que se eu continuasse a beber Eu ia morrer Morrer Aí eu decidi Que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool Que eu ia tomar Mas no primeiro teste Na balada Quando eu vi O uísque energético Eu não resisti E bebi Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de beber De corre muito louco Fui parar no hospital O médico falou Que eu tava muito mal Que se eu continuasse a beber Eu ia morrer Eu ia morrer Eu ia morrer Aí eu decidi Que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool Que ia tomar Mas no primeiro teste Na balada Quando eu vi O uísque energético Eu não resisti E bebi Eu vou morrer 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 Mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, mas eu não paro de beber E essa vai pra todos os cachaceiros do plantão, segura aí